A disciplina é a principal característica desta curitibana que começou a praticar o golfe aos 12 anos. A sargento da Força Aérea Brasileira, Miriam Nagel, é uma das esperanças da modalidade nos Jogos Olímpicos. O golfe feminino estreia na competição no dia 17. Até lá, a preparação continua intensa. É muito especial. Rio aqui é muito lindo. A gente estava falando que não tem nenhuma cidade no mundo que é tão lindo como Rio. E representar o país onde eu nasci é uma honra muito, muito grande. A sargento Miriam está entre os 465 atletas do time Brasil nas Olimpíadas. Desse total, um terço é de militares das Forças Armadas. Eles fazem parte do programa de alto rendimento, uma parceria entre os ministérios da defesa e do esporte. Atualmente, 670 militares integram o projeto, sendo 76 de carreira e 594 temporários. Dos 146 atletas militares que compõem o time Brasil, 39 são da Força Aérea Brasileira. Neste seleto grupo estão nomes como o do maratonista Marilson dos Santos e do medalhista olímpico Arthur Zanetti. Nos Jogos de Londres, o Brasil voltou para casa com 17 medalhas, sendo cinco delas de atletas militares. E para a Rio 2016, a expectativa da sargento Miriam é grande. O meu objetivo é para ganhar uma medalha. É noite. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Coisas recoil no canal ao canal do inscreve no canal. É tarde. Lives,dev stream. Obrigado.